Salve galera Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera tô com uma dica aqui muito legal para vocês tá que é como armazenar itens aí fora da sua base beleza sem nenhum risco aí e sem nenhum problema para você que tá com a sua base com os baús muito cheios tá já não tem mais espaço é mesmo tendo espaço assim é bom você deixar esses corpos aí largados tá no barra pelo mapa aí para você poder tá deixando a sua base mais limpa tá galera todos os meus e quatro eu deixo aí por fora no bunker e tudo mais eu vou mostrar para vocês aí tá primeiramente o primeiro local aí que você pode tá deixando um corpo caído é na sua base tá só que é o negócio seguinte você precisa morrer com o seu inventário completamente cheio aí você terá 50 slots a mais aí para você tá guardando os itens só que é o seguinte galera na base eu não aconselho dá para você deixar mas eu não aconselho muito eu mesmo não deixo tá porque às vezes você pode morrer aí deixar o seu celular parado alguma coisa e acabar sumindo aí os seus itens da base tá então vamos lá no no mapa global que eu vou mostrar todos os lugares aí que você pode estar deixando o seu corpo como baú aí e tá deixando a sua base e bem livre de itens aí com c4 essas coisas assim você deixar só algumas para você poder tá usando invasões tá então vamos lá vai ser alguns eventos aqui depois depois eu vou pescar e aqui tá negócio seguinte vamos fazer um por aí pelo mapa global tá galera então negócio é seguinte já é já deixei essa avaliação no vídeo tá porque eu vou gastar toda a minha energia aqui e toda minha gasolina toda minha gasolina e da moto tá galera é então vamos lá o primeiro canto aqui é a torre de vigia tá galera essa primeira torre de vigia aqui no qual você vai deixar um corpo ali como baú tá então vamos entrar lá na torre de vigia para mostrar para vocês então beleza galera chegamos aqui na torre de vigia a rose mandou um salve ali o pr grande salve para o clã dark tutorial tá galera tamo junto aí e o meu corpo ele já está aqui tá galera uma outra dica aí que no começo eu não sabia e vou passar para vocês aí tá é todos os zumbis que você matar aqui você arrasta ele por um canto onde você vai deixar o seu corpo que nem por exemplo meu deixei aqui você arrasta todos os zumbis e mata e mate eles aqui tá e não tire os itens do do inventário deles porque você terá mais espaço para colocar itens tá você coloca os seus itens aí nos zumbis que eles também não irão sumir tá eu infelizmente aí no ano quando eu comecei eu não sabia dessa informação mas agora eu sei que estou passando para vocês tá então pode observar o meu corpo ele já tá aqui há muito tempo beleza e todos os itens aí eu deixo armazenado aqui tá é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo aqui o primeiro deu erro era para ter saído esse vídeo aqui antes de eu mostrando a minha base beleza galera infelizmente aí cortou a imagem e só ficou o áudio fiquei ainda nervoso mas tudo bem acontece erros aí a gente tá aqui para aprender então vamos lá mostrar o próximo canto então hoje tá cheio dos eventos em só porque eu não vou entrar em nenhum nenhum deles beleza e o segundo lugar aqui vai ser no bunker bravo vamos dá para ir correndo até lá então vamos entrar lá no bunker bravo para mostrar para vocês chegamos aqui no bunker bravo tá galera é o seguinte é você vai ter que deixar o seu corpo aqui e dá para você guardar os seus itens aqui também pode ver que esses itens assim que é um só eu deixo tudo aqui aqui está o meu corpo que eu deixei ele caído aqui cheio de c4 nossa não tem espaço em eu já vou trazer mais c4 para cá porque minha base já tá ficando cheio de c4 novamente que tem algumas arminhas aí que eu usei no para passar o bunker bravo aí alguns itens aí também que eu usei para passar e aqui ó os itens que tipo eu já tenho a cabeça do cego lá na minha base só dá para colocar uma então é desnecessário eu ter esse item na minha base que nem a mochila também eu já tenho duas tenho nas mensagens também então tem muita mochila todas as minhas mochilas táticas eu trago para cá beleza galera mais c4 antena essas coisas assim que ocupam espaço na base eu enchi todos os armários tá então vamos lá para o próximo canto galera espero que você esteja gostando do vídeo e deixe seu comentário aí se assistiu até aqui vamos lá o próximo local aqui será na floresta infectada beleza galera eu vou dirigindo lá que a minha energia acabou no posto de gasolina até dá para você deixar lá só que é o seguinte não dá para você morrer de fome ou sede no posto de gasolina você pode sei lá tá com uma granada no pé e se mate em uma explosão mas eu não aconselho muito deixar um corpo aí no posto de gasolina pois pode vir alguma atualização a qualquer momento sendo que quando eu acredito que eles vão avisar né se tiver alguma atualização mas se eu não me engano lá a tabatas é tabata né lá do grupo do gringo ela perdeu os itens aí do corpo dela na última atualização que teve aí das tampinhas tá galera mas também ela moscou né tá vindo atualização para o posto e deixou o corpo lá tinha que ser retirado tá galera aí fica ao seu critério eu não tenho nenhum corpo lá tá mas dá para você deixar também mas é arriscado que nem na base beleza então vamos entrar aqui na floresta infectada chegamos aqui na floresta infectada pode ver que o meu corpo ele já está aqui cadê show de bola já tem os itens aqui também não some tá vendo aqui tá tem algumas roupas minhas aí então dá para você armazenar aí tranquilamente tá galera é na floresta infectada que não some e uma outra coisa que também tem gente que fala que toda vez que você precisa vir aqui matar a bruxa você precisa trazer c4 desde quando eu jogo galera desde quando eu jogo eu só explorei esses casulos uma vez tá se não me engano foi até a tabata que falou aí que decorrer do tempo aí isso some tá então para mim até hoje não consumiu tá galera é sempre ali eu não precisei explodir nenhum c4 a mais somente a primeira vez tá para poder tá matando a bruxa então vamos lá para o próximo canto e tem mais um evento se for ferro vai parar de descanso porque esse ferro velho ele sempre vem quando eu não posso ir nele tá galera então é o seguinte vamos lá para a próxima torre de vigia eu vou mostrar todos os locais e vou entrar nele para você para vocês verem quem tem o corpo ali tá não vou simplesmente mostrar aonde você tem colocar vou mostrar o meu corpo lá tá então vamos entrar na próxima torre de vigia e aqui na torre de vigia aquele mesmo esquema tá galera eu não deixei eu não deixei o corpo dos zumbis aqui tá é importante que você faça isso olha aqui aqui já tem algumas c4 linha tá então é show de bola 50 slots aí a mais então vamos lá e para o último local galera e o último local aqui será no bunker alfa tá ele já reiniciou aqui depois eu vou vim aqui no bunker alfa fazer algumas missões aí pegar algumas alguns bilhetes vermelhos chegamos aqui no bunker tá vamos entrar com a motinha ali beleza vamos ver se dá para descer aqui estacionei no local onde não dá que legal vamos lá aí meu corpo ele já está ali tá galera pode ver tá cheio de c4 aqui esse tá cheio sim e os baús tá galera é importante você encher todos os baús aí com itens aí que você é pode estar retirando da sua base para não ocupar muito espaço né galera alguns bilhetes amarelos aqui coisas que eu uso tá ó itens da temporada passada lá do forte os moz que eu não quis apagar aí trouxe para cá beleza e aqui alguns cartõezinhos amarelos vermelho eu tenho pouco tem que ter bastante cartões vermelhos tá então finalizamos aqui é eu espero que vocês tenham gostado tá comentem aí se vocês acham que faltaram algum lugar se eu esqueci de algum acredito que não tá tá tem todos os locais aí comentem se você já tem um corpo aí em todos esses locais vocês fazem esse procedimento também um grande salve para o Evandro Souza aí também o canal parceiro aí do nosso canal tá também aí o twister games 2019 e o nativo games e galera eu peço ajuda aí de vocês tá eu não sei porquê galera é o gravo aqui dá bastante trabalho gravar aí existe bastante tempo e eu não sei porque tem pessoas que chegam aqui no canal criticam é eles deixam avaliações aí tipo negativas mas não explicam o motivo é o famoso rei ter né galera eu não sei o por qual motivo se é porque o canal ele simplesmente começou eu acreditei em mim mesmo e fui fazendo vídeo 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 pode ver que eu faço vídeo todo dia e vou continuando e vou continuar fazendo isso tá galera então eu conto aí com as ajuda de vocês se você acompanha o canal aí ou se você acompanha e não é inscrito se inscreva marque aí todas as notificações se possível todo vídeo que você ver aí que o canal lançou dá uma visitadinha lá tá clica rapidinho clica no vídeo até se você não quer assistir no momento é salva para assistir depois mas marque ali a sua avaliação no vídeo tá se possível avaliação no botão curtir que é muito importante aí para ajudar aí na relevância do canal deixe um comentário tá galera eu sempre coloco tags no nos vídeos ainda vou eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso tá eu guardo todos todas as pessoas que colocam hashtag eu tenho mais de 200 o teu se eu não tenho se eu não tenho mais eu já tô chegando a 200 pessoas que eu salvo tá galera eu tenho a imagem pode ver que eu coloco a fotinha aí no início do vídeo aí das pessoas mandando salve tá então eu sei a pessoa que comenta lá do início do canal até os mais recentes tá eu salvo em ordem tá tudo salvo na pasta eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso só que essa pasta está no meu computador e o meu computador está com o monitor quebrar queimado eu tô editando é usando aí o monitor da televisão que é ruim pra caramba tá galera ruim pra caramba então contem com a ajuda de vocês tá é sempre aí se possível deixe um comentário salve escreva alguma coisa para o youtube entender que você está interagindo aí com o canal tá e tá combatendo aí é esses haters tá porque isso vai ter em qualquer local tá é que nem diz lá o ditado né o a não é assim um ditado né nem jesus cristo agradou todo mundo né galera então como que eu vou agradar todo mundo eu simplesmente eu faço vídeos aqui para o canal porque eu gosto e vou gravando vou gravando vou gravando e aparecem essas pessoas aí não tem gente que fala que teve até um vídeo que falou que eu copiei de outra pessoa e galera tudo é cópia mano isso é um jogo e eu eu nem eu nem assisto é difícil assistir outros canais não sei quando eu vejo um bug assim alguma coisa que eu possa estar trazendo aqui tá então eu espero muito com a ajuda conto muito com ajuda de vocês aí tá e eu espero você aí no próximo vídeo comentem o que vocês acharam aí deste vídeo aqui tá falou e aí e aí Tchau.